Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. É hora de a gente conversar com ele, Gustavo Duvalli, que chega trazendo o comentário sobre política e economia. Olá amigos, sem dúvida nenhuma o grande evento da semana que se inicia hoje é o encontro do G20 no Rio de Janeiro, neste momento que o Brasil ocupa a presidência desse grupo. O G20 é composto pelas 20 maiores economias do mundo, que se reúnem periodicamente no país, já que a presidência é alternada. E a expectativa desse encontro, que já reuniu desde dezembro do ano passado diversas reuniões entre técnicos, ministros e assim por diante, para definir qual seria a pauta e qual seria o documento final que iria sair desse encontro. Os três maiores parceiros comerciais do Brasil, que é a China, os Estados Unidos e a Argentina, eu diria que esse encontro é o encontro da China. O presidente Xi Jinping, além do Rio de Janeiro participar do G20, ele vem à Brasília na quarta-feira e terá um encontro especial ou exclusivo com o presidente Lula. Apesar da vinda do presidente Biden ao encontro do G20, como dizem nos Estados Unidos, o presidente Biden já é um pato manco. Isso é uma expressão americana que demonstra a vida de um presidente dos Estados Unidos entre a eleição de um, do outro e a posse desse mesmo. Ou seja, esses três meses que existem, eles chamam de pato manco. A questão mais séria vai ser que Trump pode não ser o grande parceiro, como foi o presidente Biden do Brasil. E o terceiro país, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, que é a Argentina, o presidente Milley, inclusive, vem ao Brasil e não vai se encontrar com o presidente Lula, revelando que a Argentina, vamos dizer, não está muito interessada nessa parceria Brasil e Argentina. Eu acho que isso é pior para a Argentina do que é pior para o Brasil. Além disso, os grandes temas da agenda mundial vai ser mesmo os conflitos no Oriente Médio, a questão de Israel com o Hamas na faixa de Gaza e com o Hezbollah no sul do Líbano e a Ucrânia. O presidente Trump, o próximo presidente, já disse que vai resolver a guerra em pouco tempo e a gente não sabe qual é a resolução que o próximo presidente dos Estados Unidos tem na cabeça para acabar com esse conflito. Vamos, durante a semana, ver o que sairá dessa reunião, que foi precedida, vocês todos viram, por uma reunião sobre a questão ambiental e a questão da pobreza no mundo, que resultou, inclusive, numa ofensa, num palavrão, primeira-dama, Janja da Silva, ao dono do X, o Elon Musk, que o próprio presidente Lula considerou não adequado para uma reunião de cúpula como a que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.